No português, quando você faz uma frase negativa, o que vai acontecer? Você vai simplesmente colocar a palavra não. Por exemplo, eu não como pizza. Simples assim, você colocou o seu não ali no meio da frase, as pessoas já sabem que é uma frase negativa. E em francês, esse não, a gente fala ne, ou n', aí junto com o pas. Então, por exemplo, essa frase aqui, eu não escuto música. A gente fala, je n'écoute pas de la musique. Então, essa é a negação em francês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho